Vereador, eu estou aqui fazendo um trabalho, sempre as pessoas podem observar que não estou defendendo nem lado A, nem lado B. Agora eu vou dar essa resposta no lugar do vereador Carlos Augusto. Eu fiz três documentos e indicações para que fosse feito o PSF do Parque Ouro Verde, porque ali atende muita gente. Eu sempre falei isso aqui nesta casa e vou repetir novamente. O PSF do Parque Ouro Verde atende um número de gente que é incalculável. É um bairro muito grande que atende São José de Baixo, São José de Cima, Manuel Procópio, a Saluciano Bernardino, a Avenida Getúlio Vargas, Volta, Urbizum. É uma série de atendimentos ali e eu fiz o documento. Tinha vindo a verba no final do governo de Tânia Oxida, quando ela perdeu. E eu pedi à ex-prefeita, documentado foi várias vezes. Ela fez uma biblioteca realmente no Parque Ouro Verde, bonita. Muito bonita, vereador. Eu estou aqui para elogiar. Tinha, tinha os dois, realmente, mas o outro era aluguel. Era um aluguel. E aquela biblioteca ali, eu sou do bairro Parque Ouro Verde, eu defendo o Parque Ouro Verde, unha e dente. A gente não tinha o PSF, aquela biblioteca muito bonita, por sinal, foi muito bonita. Ali estava um elefante, ali só estava dando bancas a alunos. Então, aí eu defendo o Tânia Oxida, porque ela tirou aquele aluguel e botou a biblioteca para funcionar como PSF. E eu digo à Tânia Oxida hoje que ela não bote ali como biblioteca, porque não estava funcionando desde o PSF, que ficou ideal. Eu já fui ali várias vezes para ser atendida como cliente e ali ficou bom. Então, estou defendendo a prefeita nesse sentido, porque eu estou aqui para falar a verdade.